Música Sim jovens, eu estou tonto? Estou, estou quase gorfano? Estou, mas o que importa amigos é que temos aqui Merda, é um cubo jovens, eu gosto tanto disso, todo mês eu tenho presente garantido Se todo mês chega presente novo, Pati, chega aqui por essa caixa, se você quiser também ganhar essa caixa O link tem no top da descrição da Nerd ao Cubo, muito obrigado Nerd ao Cubo por mais, vamos para mais Ah, eu não sei o tema dessa semana, como sempre, vocês vão saber primeiro que eu que venho nessa caixa desse mês Que está aqui ó, que linda, que bonita, e é muito legal Nerd ao Cubo, porque se você não conhece É um sistema de assinatura de caixa, todo mês você recebe uma caixa linda, maravilhosa, feita para você E aqui temos o spoiler ao Cubo, nossa, já tem coisa legal, já tem coisa legal, eu estou meio tonto porque eu fiquei rodando ainda Spoiler ao Cubo, resistência é o nome da caixa, é o tema da caixa, todo mês ela tem um tema e vem as paradas relativas ao conteúdo da caixa Olha se eu não estou na revista, finalmente, eu estava ficando bravo, eu estava ficando como chateadinho Aqui ó, nossa última caixa que eu reclamei porque eles não tinham me colocado na revistinha, agora eu estou aqui Muito obrigado Nerd ao Cubo, vocês são uns lindos, tá? E vamos começar a abrir aqui, esse livrinho aqui ele vê umas matérias da última caixa, quem ganhou promoção, desenho E agora aqui vem as paradas, nossa a camiseta é muito louca, ah, ah, meu Deus, um livro, meu Deus, nossa, meu Deus Bom, vamos começar então aqui pelo que eu já achei mais legal, porque eu já vi de longe ali É um capacete, tá? Um capacete, um capacete, um capacete, sim, um capacete de batalha, né? Então, que capacete será esse? Está aqui ó, I am Batman Apesar que esse Batman não fala assim, mas é o jeito que eu sei imitar o Batman Se já vi um capacete do Batman, olha que legal É um capacete do Batman, do novo filme, do Batman vs Superman, que eu assisti Se vocês quiserem um review do filme, vocês devem querer, né? Todo mundo quer estar polêmicos, depois vocês deixem nos comentários Uh, e dá pra enfiar o dedo, e vai ficar na estante pra variar, vamos ver aonde Ficou ali ó, ó, o lado do Caldro, galera, que legal, ó É, eu estou montando, né, o Cubo está montando a minha estante uma vez por mês, eles mandam alguma coisinha bem legal Tem a camiseta, que eu sempre deixo por último, então eu vou separar ela Veio, olha, veio mais coisa do Batman vs Superman, né? Coisa do Batman, você justifica a vontade pra mandar coisa do Batman vs Superman Tem aqui, é o chaveiro, Man vs God, né? Homem vs Deus, sim Deixa eu rasgar ele aqui Aqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir sossegar So, vai conseguir por causa do foco, né? Eu não vou conseguir arrumar esse foco Vou ajeitar aqui, olha aí, rapaz Se não é um chaveiro muito bonito, Man vs... vai pra minha chave Vai pra minha chave, certeza, certeza Vou tentar acertar o foco rapidamente aqui Sei muito detalhe E esse mês veio uma parada muito... Aí veio um botão quarantine Área de quarentena, certo? Ó, muito legal também Botão, um botão não, não, um botão Sempre vem botão nas caixas também Eu sempre gosto muito dos botões O foco agora tá certo Veio esse mês, amigos Nossa, como eu amo quando vocês fazem isso, né? Já ocupo quando vocês mandam livros, jovens Sim, é um livro É o livro Está aqui O livro Wild Card Do George R.R.R. Martin Man, você faz o esqueminha da caixa Você assina a caixa E você recebe livro Mensalmente Livro, estatleta Camiseta A editora Leia que mandou Aliás, a editora Leia tem ótimos livros Eu sou um cara que sou muito fã do George R.R. Martin, né? Quem não sabe Game of Thrones Eu já tô muito feliz É o mesmo, né? Não pode ser Ah, não, é editado pelo George R.R. Martin Ok Nossa, deve ser pesadíssimo Wild Cards Livro 5 Jogo Sujo Foi meio errado vocês mandaram o livro 5 Sendo que eu nunca li o livro 1 Ah, não, mas é Eu já ia ficar bravo Fala, pô, vou ter que comprar agora Não, é mais uma história da coleção Wild Cards Dessa vez o tema é Alienígenas Quando o vírus alienígena atingiu a Terra Quatro décadas atrás Ele transformou parte da população mundial Em raças de super-humanos Conhecidas como Asas e Coringas Agora no bairro dos Coringas Em Nova Iorque Uma selvagem guerra de rua Começa entre a máfia E a ganha conhecida como punhos sombrios Enquanto isso Uma corajosa companhia de heróis Precisa ele ficar nas sombras Para travar sua própria guerra Contra poderes do submundo Pois é Depois eu vou pesquisar um pouco mais Sobre esse livro aqui Sobre a série Mas oficialmente não precisa dos outros Para ler esse Então eu vou ler esse Se eu gostar eu compro os outros E agora, amigos A grande camisa Muito obrigado Adoro o livro ler Muito obrigado E agora, gente Para fechar Com chave de ouro Sempre por último Essa linda Essa maravilhosa da camiseta Deixa eu voltar o foco para o automático E vamos ver se a câmera me acha de novo Que achou Amigos Ela vem no saquinho Ela vem sob medida, tá Quando você fizer o cadastro O link tá aí no topo da descrição Tem que colocar a sua medida de camiseta Para eles não darem a camiseta Na sua medida E grande parte dos vídeos É que eu faço com as camisetas Da Nerd ao Cubo E a de hoje É de um jogo Que eu gosto muito Porque eu sou muito fã Na caixa resistência Veio Uma estampa Do Fallout Jovens Sim Quem é fã de Fallout Tá aqui O morador da Vault E o seu cachorro Né Normalmente a gente O nosso doguito Eu estou muito feliz Na Nerd ao Cubo Mais um mês Cheio de presentes Graças a Nerd ao Cubo Se você quer assinar Link na descrição São limitadas as vagas Então se você viu esse vídeo Agora já clica Muito rapidamente Veja se tem vaga para você Porque não tem vaga Para todo mundo Eles não conseguem fabricar Tantas casas Mas todo mês Eles abrem vagas novas Então eu realmente recomendo Muito obrigado Nerd ao Cubo Por continuar enfeitando A minha estante Por me trazer bons livros E agora também Por me vestir muito bem Né E também O que mais E é isso Vocês são foda Eu adoro Nerd ao Cubo E mês que vem tem mais Muito obrigado pelo carinho de vocês Muito obrigado se você gostou desse vídeo Se você quer mais Não esqueça de avaliar Deixando seu joinha Se favorito Se inscrevendo no canal Para ver mais conteúdo Eu espero vocês Numa próxima Um abraço do Patife Eu estou com pontura Até agora por causa daqui Fui Tchau